Canta Sansão Canta Valeu Sansão Sansão virou pai Eu vou mostrar a ninhada pra vocês Mas antes eu vou ter que fazer uma coisa aqui pra vocês verem Isso acontece muito Dois ovinhos Calma aí Sansão Dois ovinhos Não nasceu até agora Isso é quando o pintinho não tem força Isso acontece Vou dar uma pausa aqui Vou tirar ali pra vocês verem A ninhada dela Jotinho do Sansão Vamos lá Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho Esse aqui Eu tive que fazer esse processo Ele não conseguia sair do ovo Eu ajudei ele Mas tive que botar aqui nessa vasilha aqui Um papel engenho pra ele se secar Pra poder voltar pra ninhada Quando ele começar a levantar aqui Eu boto ele lá na ninhada Porque se eu colocar ele assim Os outros vão machucar ele Vou lá pegar outro ovo agora Que ele vai ficar na filmagem agora É turiano Só um minutinho Tá aqui o ovo Olha aqui ó O outro tá aqui O outro pintinho Ele não consegue sair do ovo O pintinho tá precisando sair Nem pra poder se alimentar Já tem dois dias que ele tá ali Vamos ver como é que tá a situação aqui dentro Aqui ó Que às vezes acontece isso Então ó Você tem que chegar aqui ó Quebrando Devagarzinho Ó Rachou a casca Aqui tá meu material De trabalho agora Vou fazer uma Uma cesárea Aqui ó A sensação tá ali Primeiro que você tem que fazer Isso aqui ó Tirar toda essa casquinha Como se estivesse cascando um ovo Aqui ó Tá filmando aí, Tune? Ó Não pode tocar na outra pele não Senão você pode até machucar ele Vamos ver se ele tá vivo aqui Ele não tá tendo força Só pra quebrar Já era pra ele ter nascido Isso acontece muito Às vezes até morre Agora então Agora então Quanto é melhor Bom ó Vamos tirar aqui Agora sim ó Vamos tirar só ó Enquanto a casca Estivesse saindo aí de cima Ó Descascando igual fosse um ovo ó Tem que ser devagarzinho mesmo Não pode ficar com pressa Você pode ferir o bicho lá dentro Acho que eu tô vendo A cabecinha dele Ó que legal Vamos pegar uma pinça aqui ó Vamos começar a descascar ele Isso Tem que ser com muito cuidado É com muito cuidado Pra não machucar ele Ele não tá tendo força Pra poder sair Aí tá preso Aí morre Daqui a pouco ele vai morrer Se demorar muito tempo Ele vai morrer Porque os outros Precisa sair pra se alimentar E ele não vai poder sair Ó Minha mãe fazia muito isso É? Ah minha mãe fazia Ajudava a nascer É muito difícil Minha mãe perder a minha A casca tá dura mesmo Ele não teve força Pra quebrar E nem a mãe ajudou também Vamos lá agora Vamos tirar essa pelezinha Aqui Peraí Peraí O primeiro Antes de tirar a pelezinha Pra não machucar Vamos tentar quebrar Pelo menos a metade do ovo Que aí fica muito mais fácil Quando for botar ele pra fora São os filhotinhos do Sansão Que nasceu Mostra ali dentro O outro Toliana Que eu fiz Eu fiz a mesma coisa Vai, tá vivo Tá Tá vivo Só não tinha força Pra quebrar Pra quebrar a casca Realmente até Com a pista aqui Tá sendo duro Quebrar essa casca Ó Opa Tem que ter cuidado Pra que não venha machucar O bichinho lá dentro Com essa pontinha Que tá mais fácil Isso A pista tá sendo mais difícil Como tiver Se descascando o ovo Só não pode cortar A pelezinha De dentro Deixa eu ver Se ele vai conseguir Sair igual Agora vamos ter que tirar Essa pelezinha Agora que é o processo Você tem que ter cuidado Pra não machucar ele Ó Vou ter que pegar A pelezinha só Vou torcer Que ele esteja vivo Que ele não esteja morto Ó Ela é dura mesmo O sangue é normal Mas o sangue Não é dele não Até agora Ele não se movimentou Talvez não tenha se salvado Vamos ver até o final O que eu falo Se você não ajudar Eles morrem Ele ali Eu ainda consegui salvar Vamos ver Qualquer vez Você tem que trabalhar Totalmente devagar Aqui por causa Pra não machucar ele Nem pegar uma parte dele Agora ainda tá muito sensível Ó Vamos ver se ele vai sair Não tá vivo Né Oi Tá vendo o que eu falei Ó Morreu Aquele ali Aquele aqui Mostra esse aqui Esse aqui Ainda consegui salvar É Tá respirando Esse aí Ainda consegui salvar Esse aqui Não deu Tá vendo Não teve força Pra abrir Não teve força Pra abrir O ovo E aconteceu isso com ele Vou pegar Vou ver se tem mais algum ovo Porque eu acho Era só esses dois Que ela não conseguiu Aquele ali Tava na mesma situação Mas eu consegui salvar ele Esse aqui Infelizmente Já tinha morrido Lá dentro Infelizmente Isso aí vão Né Infelizmente Já tinha morrido Mas nós tentamos salvar ele Já morreu O outro já tá ali ainda Eles não conseguiram sair Já passou do prazo Já São 21 dias Já passou do prazo Agora eu vou pegar lá Vou pegar lá Tá aqui ó Essa aqui É a ninhada de sanção Tô tirando as cascas dos ovos Tá A ninhada de sanção Aqui ó Já com a flor Aí pra ter me oferecido 25 reais E cada Cada No sanção Acho que eu vou esperar Crescer Esse aqui Vai ganhar um dinheiro Em tudo Então aqui ó Essa é a ninhazinha Do sanção Olha que Esse aqui Tão lindo E esse aqui Foi o que eu falei Pra vocês Esse aqui Eu ainda consegui salvar Tá vendo Tô esperando só Ele secar Quando ele ficar em terzinho Esse aqui ó Mostra aqui Esse aqui Infelizmente Tá Ele não sobreviveu Não foi uma perca tão grande Não Porque já passou do tempo Os bichinhos Têm que comer alguma coisa E eu não vou deixar Em cima de um ovo Pra chocar Mais dois Três dias Não Esse aqui Não tá nem com força Pra quebrar essa casca Aqui Realmente Essas cascas Desses ovinhos São bem Bem duras Aí Esse aqui Só tô esperando ele secar E se der vontade Que ele vai vir pra ninhada E esse aqui São os filhotes Sansão Sansão E ó Sua ninhada Sansão Aí Sansão Aí Sansão Sua ninhadinha Aí Canta aí Sansão Sansão agora é pai Isso Canta Sansão Aí Sansão Sua ninhada aí ó É isso aí gente Dá um joinha aí Faz seu comentário Entendeu Deixa seu like E é isso aí E é isso aí E é isso aí E esse aqui Eu acho que esse aqui Vai ficar aqui em casa Só por causa de hoje Ajudei ele a nascer O outro infelizmente Como vocês viram né Mas fazer o que Qualquer jeito Ele já tava morto lá De novo já Deixa seu like Deixa seu like Seu comentário E é isso aí ó Sansão é pai Ó o casal Vem aí Sansão Canta aí Sansão Tá meio cismado hoje É isso aí Vai Tá meio cismado Tá meio cismado Vai Tá meio cismado Nós Polymerismas Vai Vai Rанизimes